A época de veraneio é aquela pausa que precisamos para lidar com os desafios de um novo ano. Ainda assim, não dura para sempre. E na Crônica de Vitória Alves, você pode conferir uma homenagem a essa estação. Existem muitas coisas curiosas sobre o verão. É a época em que as pessoas estão mais felizes, que as águas hidratam o solo com a chuva tão esperada durante o resto do ano. É tempo de brincar, de correr, de nadar, de esquecer que existe uma vida cheia de responsabilidades e problemas, bem do lado dessa fantástica bolha de alegria. E como tudo na vida, existe uma explicação para essa sensação boa que vem com a brisa do veraneio. Dizem os cientistas que os raios de sol provocam a produção de serotonina, conhecido como hormônio da felicidade. O problema é que, apesar de admirar a visão científica do mundo, eu sou uma adepta das causas metafísicas, que vão além do que os olhos e os microscópios podem ver. E o verão, em suas dezenas de coisas curiosas, é pura filosofia. Afinal, não existe meio melhor para explicar a sensação de um pai que pode passar um tempo direto com os filhos, depois de um ano inteiro enfurnado em salas repletas de preto no branco. É algo mágico, é um daqueles milagres de verão. É sobre se reconectar com você, sentir aquilo que lhe faz bem. Isso não significa que você precise sair de casa para curtir a vida. Afinal, os bons caseiros sabem o quanto conforta ler um livro acompanhado de uma trilha sonora que deixa aquele clima perfeito para a imaginação. Mas me fala um dia do ano, sem ser no verão, que a gente tem a liberdade de curtir e se curtir. É por isso que eu digo que o verão é um milagre, que só existe porque as pessoas perceberam o quanto o mundo em que vivemos precisa de uma pausa. E é algo literal, até porque a própria palavra, verão, vem do latim e significa tempo de fortificação. É justamente sobre isso, se fortalecer para conseguir passar por todo o sufoco do resto do ano, de novo e de novo. Até porque, por mais que pareça difícil, a vida continua a seguir depois do verão, com o outono, inverno e a doce primavera, até o próximo respiro. E assim como ele, as outras estações têm seus milagres, cada uma com seu jeito, que vale a pena ser vivido, com os desafios, os dilemas e as despedidas. Assim, a gente se despede do verão e fica no aguardo para o que vem em seguida. Seja esperando pelo próximo verandeio ou aproveitando cada segundo. O importante é sempre lembrar que existem muitas coisas curiosas sobre o verão, torcendo para que possamos fazer da vida um eterno verandeio, com toda a alegria de uma criança, prestes a conhecer o mundo pela primeira vez.